Eu venho aqui falar de alguns assuntos, coisa rápida, nós vamos votar hoje, dois requerimentos de congratulações de minha parte, eu posso até declarar voto depois, mas um com o Tenente Kleber, da Delegacia do Serviço Militar de São José do Rio Preto, que está sendo transferido para a Cavalaria Mecanizada de Santiago, no Rio Grande do Sul. É uma pena que essa delegacia esteja sendo fechada, nós lutamos para que isso não acontecesse, inclusive dia 22 de dezembro haverá uma solenidade, eu vou participar, porque eu fui convidado, participo de tudo que o Tiro convida, mas participar com tristeza, uma solenidade de encerramento da atividade da delegacia do Serviço Militar de São José do Rio Preto. Agora o Rio Preto passa a pertencer a Ribeirão Preto. Aqui ficará apenas a instrução, o chamado Tiro de Guerra. E também quero me congratular com o Subtenente Vinícius, que é o chefe de instrução e que após dois anos de relevantes serviços prestados aqui, está sendo transferido para João Pessoa, para a IBA. Então desejar ao Tenente Kleber e ao Subtenente Vinícius sucesso aí na nova empreitada. e agradecer por tudo que fizeram. Dizer que no último final de semana eu estava fora, vários eventos ocorreram, teve a caminhada pelo fim da violência contra a mulher. Eu recebi o convite de uma advogada, ilustre advogada, que se destaca fazendo palestras sobre assunto, doutora Dayana Pessoa. Não pude estar presente porque eu estava viajando, mas minha equipe esteve, as minhas assessoras, a Bia e a Marcinha, participaram da caminhada. E também no mesmo fim de semana, um plantio, mais uma etapa do plantio, realizada pelo Corredor Ecológico, um grupo que acompanho de perto, que sempre apoiei. Também não pude participar dessa etapa, mas o Joel e o João Vitor estavam lá me representando. Então, parabéns a todos. Eu queria usar esse tempinho que me resta para falar de um outro assunto polêmico que esteve na mídia nos últimos dias. Mesmo viajando, eu acompanho todo o noticiário de Rio Preto e vi algumas notícias a respeito das emendas impositivas. Mesmo à distância, eu já me posicionei, escrevi, gravei um vídeo, mas eu queria falar aqui agora para vocês. Esse assunto chegou a esta casa, não a este plenário, mas a esta casa em 2018, pelas mãos do então vereador Jean Dornelas. Eu me lembro que foi uma notícia alviçareira para alguns vereadores. Realmente, aqueles que enfrentam dificuldade para provar qualquer coisa junto ao Executivo, de repente, se viram livres. Livres no bom sentido. Por exemplo, não preciso mais do Poder Executivo para levar recurso onde eu quero. Até entendo. Mas, por outro lado, eu sempre vi com muito receio essas emendas. A gente tem notícias, Brasil afora, da farra, da anarquia que é feita com emendas impositivas. E, recentemente, teve uma notícia que ganhou repercussão nacional, não sei se os senhores acompanharam, deputado, vereador Jorge Ministral, do Maranhãozinho, do PSL e do Maranhão. 15 milhões de reais de emendas, supostamente, porque ele ainda não tem uma condenação transitada em jogada, de emendas supostamente desviadas. Então, além de usar eleitoralmente as emendas para privilegiar reduto eleitoral, levar para regiões, para entidades, que às vezes não precisam tanto quanto uma outra que não tem padrinho, além dessa escolha seletiva, tem o problema da farra, do desvio de dinheiro. Gente que leva a emenda e retém uma parte, o chamado pedágio. Olha, vou te levar uma emenda de 100 mil reais, mas você só vai receber 80, tá? 20% ficam com o autor da emenda. E, às vezes, a entidade precisa, ela se sujeita àquilo, receber 80 e declarar que recebeu 100. Isso é uma farra. Claro que tem sempre aquele bem intencionado e, às vezes, há quem diga, vereadora, vou precisar de mais 30 segundos. Para concluir, peraí. Há aquele bem intencionado e, às vezes, a pessoa fala, pô, mas por causa dos ruins, daqueles que fazem mau uso, os bons vão pagar, mas os bons podem trabalhar do jeito que a gente está trabalhando aqui. Essa emenda impositiva, na minha opinião, é perigosa por causa desse pedágio, que é uma farra, repito, é uma corrupção brava e tem aquela falta de critério na escolha de quem vai ser beneficiado, mesmo que não haja retenção do dinheiro, mesmo que não haja o pedágio, mas esse encaminhamento seletivo, esse direcionamento para os redutos eleitorais, por isso eu sou contra. Legenda Adriana Zanotto